Eu não tinha nem roupa pra pegar esse negócio aqui, ó. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Eu tô longe hoje da minha banda, tô longe da minha terra, tô longe de muita coisa, mas eu trouxe minha avó pra cá hoje porque eu sabia que ia ser mais legal aqui com ela. Eu tô dividindo... Eu tô dividindo hoje o palco com duas pessoas que toda vez que a gente se encontra, eu aprendo muita coisa, essa presença de mulher que elas são, de artista, a Glória, a Ludmilla, que hoje ela já me acordou aqui no Projac já, eu dormindo, ela me acordou. Bora, João, e aí, tá animado não? Bora ali em casa, não sei o quê. Esse ano pra mim foi um ano de colher muitos frutos e de poder fazer muitas coisas boas. Eu queria agradecer a Recife, a Recife por me receber no dia do meu DVD. Eu queria agradecer muito a Deus por poder contar um pouco da minha história. E por hoje conhecer pessoas que eu nunca imaginei conhecer na vida, mas que acho que com muito entusiasmo a gente consegue passar uma boa mensagem por onde a gente passa.